Fala galera, tudo bem? Olha só, nesse vídeo de hoje nós vamos ver a diferença que dá trabalhar com suporte normal, suporte em árvore e o marvado do suporte personalizado, para você ver a diferença na questão de tempo e também na questão de qualidade da sua peça. Vamos lá para a gente ver isso aí? Bora! Olha só pessoal, aqui nós temos a perna, a coxa do nosso Homem de Ferro e essa coxa vai precisar fazer suporte em vários lugares, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Vamos ver como é que ficaria essa peça com suporte normal. Olha só, com suporte normal, uma perna dela estaria demorando 11 horas e 29 minutos para fazer e estaria colocando suporte aí em vários pontos. Lembrando aqui que um item muito sério também são todas essas linhas laranjas que estão formando aqui, essas linhas aqui muitas vezes, principalmente quando sai de suporte, ela pode gerar aí uma fiapera bastante intensa, então a gente tem que conseguir regular muito bem a parte de strings das nossas peças. Mas quando sai de suporte para suporte, geralmente nós temos aí alguns fiapos surgindo. Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora no suporte em árvore. Olha só pessoal, o suporte em árvore já passou aí para 13 horas utilizando aí esse suporte que é bastante interessante, gasta-se menos material, porém aqui ele está extremamente bem estruturado, vamos dizer assim, né? Geralmente o suporte em árvore a gente deixa ele oco, mas por aqui a gente já consegue visualizar que nós temos aí uma quantidade bem grande de suporte, porém diminuiu um pouquinho aí a quantidade de possíveis fiaperas, né? Mas mesmo assim ainda vai ter. Nessa parte todinha aqui vai criar os fiapos ainda. Vamos melhorar ainda mais, vamos tirar esse monte de linhas aqui, ó. Como é que a gente pode fazer isso? Só a gente vir aqui em densidade do suporte, zerar a densidade do suporte e mandar fatiar. Muito bem, olha só, dessa forma agora ele ficou 100% oco, olha lá, o suporte ele fica um pouco mais oco. Com essa característica, muito provavelmente você vai ter aí um bom apoio da superfície e aqui você já tem uma redução aí de 10 horas e 52 minutos. Aqui a gente só tem que tomar cuidado com esses degraus que vai formando aqui, ó, no nosso suporte em árvore, ver se ele não tá muito íngreme, formando aí um vazio. Se ele formar um vazio existe uma chance aí bastante grande da gente acabar tendo um defeito no suporte e aí possivelmente ele possa vir a quebrar e por aí segue. Então essa daqui é uma característica bem interessante, você vê que não diminuiu muito o tempo de impressão, mas já temos aí duas situações bacanas pra estar avaliando. Agora a gente vai retirar a ideia do suporte, nós vamos fazer essa peça sem suporte e vamos utilizar apenas o suporte personalizado. Como é que vai ficar isso aqui? Olha só, dessa forma aqui, o que que eu tenho? Quando a gente vem avaliando a peça, ó, você vai perceber que esse pedaço aqui começou a imprimir no ar. Se esse pedaço aqui começou a imprimir no ar, realmente ele precisa ter suporte. Depois, na sequência, pode até ser que ele consiga fazer numa boa, mas esta área inicial aqui, ó, obrigatoriamente vai ter que ter um suporte. Como que eu avalio se vai precisar ou não no restante? Você avalia pra ver se está ou não aparecendo a camada interna, que seria a segunda camada. Aqui você pode perceber que a gente não enxerga a camada interna. Só se eu virar meio de lado aqui, ó, eu consigo enxergar esse verde um pouco mais escuro. Se a gente mudar aqui para o tipo de linha, olha só, aqui seria as camadas verdes. A camada vermelha seria a camada externa e a camada verde a camada interna. Nesse caso em específico, o que acontece? A camada vermelha, ela está, assim, 80% no ar. Então a chance dela começar a cair existe. Então de ficar um acabamento aqui ruim. Então vale a pena colocar um suporte nessa parte de baixo. Agora, pra cá, vamos dar uma olhadinha. Olha só, nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui que ele fala que precisaria ter suporte também, ele vem vindo, ó, um degrauzinho pequenininho, ó, até se fechar. Essa parte, na verdade, ó, esse pedacinho daqui até aqui, haveria necessidade de um pequeno suporte aqui, porque você percebe que o vermelho, ele está totalmente no ar, ele vai e volta, a chance de cair é muito grande. E depois ainda tem o verde que vai e volta. Então as duas camadas aqui, no caso, estão no ar. Então a chance de você ter um defeitinho aqui é bastante característica. Depois aqui, ó, a gente vem subindo, essa parte aqui, ó, essa parte que também tem um pulo aí, né, e esse pulo aparece tanto a parte externa quanto as partes internas. E isso aqui a gente tem que também tomar os seus devidos cuidados. Aqui embaixo também vai precisar de suporte. Bem, depois, ó, analisando todo o conjunto, a gente vai precisar de suporte apenas na parte de cima aqui, ó. Nessa parte aqui, é interessante também fazer um suportinho, ó, pra pegar esse pedacinho, mas é um pedacinho pequenininho, só pra apoiar essa parte de baixo. Se não fizer, ele até vai conseguir fabricar essa parte aqui sem esse suporte. Mas, se você quiser colocar o suportinho aqui, isso daí vai ajudar bastante a fazer essa parte de baixo aqui. Nós colocamos também sem problema. Nessa parte aqui, como é um pedacinho muito pequenininho, não houve necessidade de suporte. E lá pra cima também, tranquilo, sem ser necessário, a parte de suporte foi numa boa. Muito bem, o que mais que nós fizemos aqui? Como a gente não vai estar utilizando quase suporte, e também não vai ter duas peças na mesa, porque já tá demorando praticamente nove horas pra fazer, qual vai ser a característica que a gente vai estar utilizando? A gente não vai precisar utilizar a parte aqui de habilitar e desengrenagem, porque essa habilitar e desengrenagem gera, às vezes, uma pequena substruzãozinha. Então, se não vai ter a parte de retração mudando de uma peça pra outra, eu gosto de deixar ela desligada. Muito bem, depois eu mostro pra vocês se ficar ligado o que acontece. Existe uma pequena substruzão justamente onde tem aqui a parte de costuras. Ainda mais, se a gente levar em consideração que a gente tá utilizando uma altura de camada bastante fina, que no caso aqui tá sendo com 0,16. Bom, vamos lá então para o que interessa. Mas antes de seguir, pessoal, me ajuda dando aquele like, compartilhando pros meus amigos, colocando esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, pra que mais pessoas tenham essa informação, porque essa informação é extremamente valiosa pra você conseguir tirar as suas peças com qualidade e também com um tempo menor de custo e de material. Então, me ajuda aí, dá aquele like e por favor, comenta aqui embaixo o que você tá achando da nossa playlist. Coloca aqui pra gente. Bom, então vamos lá. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o suporte personalizado, cilíndrico, e vamos vir colocando suportes na parte de baixo aqui da nossa peça. Então, eu vou clicar aqui, ó, e vamos vir colocando suporte de ponto a ponto. Olha só, aqui bem tranquilo de se fazer esse suporte. Vamos selecionar todos eles, vamos diminuir a altura dele para uma escala um pouco menor, vamos colocar aqui 25 milímetros, e depois a gente vai rotacionar esse elemento pra dentro. Olha só. Nesse caso, ele ficou uma ponta pra cá, a gente gira ele para o outro lado, ó. E aí elimina aquela ponta. Depois, a gente vem aqui e só ajusta ele um pouquinho mais pra cá e um pouquinho mais pra cima pra poder pegar toda a nossa área aqui, ó. Numa dessa, resolve o nosso problema aqui na parte de suporte dessa parte de cima. Show de bola! Depois daqui, a gente vai para a outra parte que seria essa orelhinha. Nesse pedacinho aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer um suportinho, aí você vai ter que avaliar se você vai querer fazer toda a volta ou só aquele comecinho. Eu aqui fiz só uma pontinha, só um pedacinho, e eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Nesse caso aqui, olha só, eu vou jogar aqui 20 milímetros também, vamos rotacionar este cara aqui pra cá e vamos alinhar ele um pouquinho mais aqui em cima, ó. Fantástico! Esse pontinho, se você fizer muito pequenininho, pessoal, ele quase que não aparece e não serve pra nada. Então, dependendo do caso, compensa aumentar um pouquinho mais aqui pra você ter uma área bem bacana de apoio dessa primeira parte. Muito bem! Aqui eu tenho a parte de baixo, tenho essa parte de cima e vou fazer também nessas duas partes de baixo aqui, ó. Então, suporte personalizado. Vamos clicar nessas três, nem três pontinhos aqui. Vamos clicar em três pontinhos aqui também. Feito isso, vou selecionar esses elementos, vou girar ele para a nossa peça. Olha só! Um ângulo aqui interessante. Tirar ou alinhar a rotação muitas vezes ajuda bem. Olha só! Aqui está feito. Depois a gente vai ajustar ele. E esses três aqui, ó, eu vou ter que girar ele para o outro lado, ó. Dar uma rotacionada nele para ele se esconder aqui lá para dentro da peça. Fantástico! Dessa forma aqui eu jogo ele um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro para poder pegar toda a extensão ali da parte vermelha. Então, ó, aqui, belezinha, já está legal. Do outro lado, a mesma coisa. Vou selecionar os três, vou dar uma rotacionada nesse elemento aqui, vou jogar ele um pouco mais para dentro, ó. E, fantástico! Aqui vou jogar um pouquinho mais para cima. Show de bola! Aqui está resolvida essa questão. Bom, eu comentei com vocês que aqui eu não coloquei suporte e eu vou mostrar para vocês como que ficou sem ter colocado suporte nessa parte. Muito bom! Com isso, nós já temos aí o suporte personalizado da nossa peça. Vamos mandar fatiar para ver. Pessoal, lembrando vocês, se você estiver sofrendo com a parte da impressão 3D, nós temos um curso todinho, passo a passo, desde o básico até o especialista, envolvendo aí a parte de impressão 3D, modelagem, pintura, manutenção da tua máquina, compra de equipamentos e por aí segue. Então, é muito bacana você vir fazer parte do nosso curso e parar de sofrer com a impressão 3D. Olha só, pessoal! Nós estamos aqui com 9 horas e 32 minutos e olha que bacana que ficou a parte do nosso suporte. Nesse caso em especial, o que aconteceu? Nós temos aqui, ó, apenas uma linha só de suporte, ó. Essa linha de suporte, a chance de ter aqui uma queda ou alguma coisa deixando esse suporte um pouco prejudicado é bastante grande. O que a gente pode fazer? Aqui, pessoal, a gente pode vir aqui e colocar uma linha, uma linha de paredes de suporte. Quando a gente faz isso, olha só o que acontece. Olha como muda já a parte do nosso suporte. Agora a gente vai ter, ó, um acabamento muito melhor, como se fosse um perímetro à volta todinha do nosso suporte, melhorando aí consideravelmente a qualidade desse suporte, que antes ele ia cair todas essas pontas e agora ele já está muito bem firme uma linha em cima da outra. Isso aqui, então, faz toda a diferença na qualidade do seu suporte e não houve quase nenhum tipo de aumento aí na questão de tempo e de material. Então, vale muito a pena você se atentar a esse detalhe das linhas de suporte. Bom, pessoal, com isso aqui, vamos lá pra bancada pra vocês verem como que ficou. Olha só, pessoal, aqui foi a nossa pecinha que nós tiramos. Ela ficou muito boa. Olha o suportinho. Aqui tem que tomar cuidado com aquele suportinho, ó, porque a gente fez e falou pra vocês que ficar muito pequeno, ele quase não serve pra nada. Então, ó, já tiramos esse suportinho daqui e eu quero mostrar pra vocês a qualidade que ele ficou aqui, ó, nessa parte que teve o suporte, ele quase que não mudou nada. Aonde não tinha suporte, da onde tinha suporte, no caso aqui você pode perceber que não houve muita diferença. Então, esta parte aqui de baixo pode acontecer de nem precisar de suporte e aí a gente não teria essas bolinhas aqui, ó, atrapalhando a gente. Apesar dessas bolinhas ser muito fácil de retirar. Mas esses pequenos pontinhos que ficam, ó, em função do suporte, ele acaba prejudicando aí um pouquinho a qualidade da nossa peça. Então, por isso que eu gosto de evitar ao máximo. Colocar suporte apenas aonde é necessário. Nessa parte de baixo aqui, se vocês forem ver, olha só como é que ficou esse suportinho, ó. Aqui, aí sim, precisaria ter esse suporte, não teria como fugir, né. A qualidade aqui ficou muito boa, então nós temos aí uma opção de suporte bem bacana. Não precisou vir desde ali de baixo até aqui em cima. E o outro lado aqui também, ó. Olha só, vamos tirar esse suporte daqui, ó. Olha pra vocês verem como é que vai ficar essa característica aqui, ó. Muito bem, já limpamos aqui também, ó. E olha só como é que ele ficou aqui embaixo. Muito, muito bacana também. Esse suporte aqui ficou espetacular. Nesse caso, pessoal, a nossa peça ficou todinha pronta. Lembra que eu falei pra vocês sobre o desengranamento? Olha só, se vocês colocarem o desengranamento como uma opção de um valor muito alto, ele começa a dar uma pequena substitusão, ó, aonde é a parte da costura. Então, dependendo da situação, essa substitusão aqui, ela fica pior. Então, esse é um item que a gente sempre tem que avaliar. Como eu gosto de colocar uma peça por vez só na mesa, muitas vezes a gente não deixa o desengranamento ligado. A não ser que eu vá colocar mais peças na mesa, aí a gente pode deixar ele ligado pra tentar melhorar a questão da costura. Nesse caso aqui, o desengranamento ligado, ele veio a dar uma pequena piora na parte da costura, que ele deu uma substitusão muito pequena em alguns pontos. Mas, no mais, ficou muito, muito boa a nossa peça. Muito bem, pessoal. Lembrando vocês que nós temos um curso de impressão 3D, eu vou deixar o link aqui embaixo. E, pra você que gostou desse nosso vídeo, dá aquele like, compartilha com seus amigos, pra que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E, ó, foi um prazer enorme estar com vocês. Até a próxima! Ah, e eu vou deixar mais dois vídeos aqui pra vocês continuarem os seus estudos. E, ó, foi um prazer enorme estar com vocês.